Por que você cortou a cabeça dele? Porque eu estava meio beba, eu não dei que eu me passei uma prisão que mataram uns caras que estavam fora aí. Eu cortei a cabeça dele, eu quero ver que eu vou fazer isso aí, já que eu estou fazendo isso. Decaptou a cabeça direto com o repórter Douglas Fernandes. Douglas, confronto, cara que falou no vídeo, está bom. Exatamente, viu, Cv? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Isso depois que o batalhão rural começou a receber várias denúncias de que este suspeito de 22 anos tinha voltado ali às redondezas de Aruanã na zona rural, provocando ali um grande avouroço e também vários crimes naquela região. Eles começaram então um patrulhamento intensificado e quando encontraram este suspeito na zona rural, as equipes foram recebidas a tiros e acabou tendo aquele confronto, ele foi atingido e acabou morrendo. Quem vai dar mais detalhes a respeito de toda essa operação é o tenente Eduardo Rocha, que está aqui ao meu lado. Tenente, então, a população em si já estava com muito medo desse suspeito porque ele era muito perigoso e vocês foram ao encontro dele e foram recebidos a balas. Boa noite. Boa noite, correto. Ele, as denúncias que nós recebemos, estava causando muito temor. A população estava com muito medo lá na região. Alguns falavam que era um novo Lázaro devido à tamanha agressividade e violência que ele praticava, os crimes dele. E há cerca de uma semana, as viaturas, as equipes da Polícia Militar, o Batalhão Rural, estavam recebendo denúncia de que um indivíduo de alta periculosidade estava praticando crimes na região lá de Aruanã. E hoje, pela manhã, ele foi visto dentro da propriedade e foi acionado, o gerente da propriedade acionou o Batalhão Rural. Uma equipe da Polícia Militar deslocou até o local para poder verificar onde ele estava, olhou lá no quintal, lá da propriedade, não localizou. Ao retornar à próxima viatura, eles o localizaram, visualizaram ele e viu que ele estava com a arma na mão, a espingarda. Ao verbalizar com ele, para que ele largasse a arma no chão, ele já desferiu um disparo contra a equipe. O disparo acertou a porta e a lateral da viatura e a Polícia Militar, a equipe lá, revidou a injusta agressão, desferiu um disparo contra ele, ele estava vivo e como lá na região não tem sinal telefônico, a equipe colocou ele na viatura e deslocou com ele até o hospital mais próximo para poder receber o socorro médico. Ele estava com vida no momento lá que ele chegou ao hospital e passado um tempo depois, ele veio a óbito lá dentro do hospital. Tenente, apesar da pouca idade, 22 anos, ele era muito perigoso. Como que ele agia ali na zona rural de Aruanã? É um indivíduo extremamente perigoso. Ele já tinha duas passagens por homicídio, inclusive, nesses homicídios que ele cometeu, ele mostrava muita frieza e violência, ele decapitava suas vítimas, ele tinha, além desses dois homicídios, ele tinha mais uma passagem por ameaça, por porte legal de arma, por furto, então indivíduo extremamente violento e que estava causando temor lá na população da zona rural, lá da região. A comparação com o Lázaro é justamente porque ele conhecia muito bem a zona rural, ele se escondia na mata, né? Correto, ele praticava o crime, igual o outro Lázaro, ele praticava o crime dele na zona rural, conhecia a zona rural e quando as equipes chegavam, ele corria lá para dentro do mato. Inclusive, a atuação dele provocou ali uma insegurança bastante grande entre as pessoas que moram naquela região, que inclusive estavam trocando áudios, alertando uns aos outros sobre a presença desse bandido. Correto, ele praticou alguns crimes lá na região, estava causando muito temor na população, falando que era o novo Lázaro lá na região, inclusive no momento lá que ele foi, houve o confronto lá com a equipe da polícia militar, foi verificar, além da arma que ele estava lá, foi encontrado lá um tablet, um aparelho de telefone celular e 524 reais. Esse dinheiro lá e esses aparelhos lá haviam sido subtraídos num comércio, num bar que tinha lá próximo, lá onde houve o confronto. Tenente Eduardo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Está aí, né? Silvia, foi confrontar com os policiais que estavam preparados para esse tipo de ação e acabou se dando muito mal e acabou morrendo depois desse confronto, esse menino de apenas 22 anos, né? Um adolescente de 22 anos, mas altamente perigoso, Silvia. Tchau, tchau, tchau.